A casa é sua, apoio Estrela Casa Decor Olá, muitíssimo boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga Seja todo mundo muito bem-vindo aqui em casa, eu estou chegando na sua casa com mais um A Casa É Sua Ao vivaço pela nossa TVCHD, canal 13.1 E estamos ao vivo também com lives nas nossas páginas de Facebook Todos os dias eu brinco falando que eu tenho dois celulares aqui em mãos Esse aqui porque eu acompanho a interação com você aí de casa pelas nossas lives Arroba JP News MS tem live lá, tem live também no Arroba Cultura e TVC Aí você sabe, você pode me mandar aqui nos comentários o seu beijo, o seu boa tarde, o seu recadinho E neste outro celular eu estou sempre de olho nas mensagens de WhatsApp Então já salva o meu contato aí, que é neste celular aqui, eu falo contigo, viu? Pode mandar áudio, pode mandar selfie, manda recadinho no 992344539 Que eu vou estar aí, ó, conversando com você por áudio, por selfie, por mensagem Aliás, é neste daqui que a gente vai entregar o Pix de Quinha então essa semana de novo, hein? Daqui a pouco eu explico essa história pra você Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro Depois de Santo Antônio, de São João, agora São Pedro Encerrando o ciclo aí dos santos de... do mês de junho? Famosos nas festas juninas Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Morar e Bem com a corretora de imóveis Vanjamela aqui em casa Também é dia de Mari Verdana, aquele help, aquela santa ajuda Tudo isso e muito mais aqui numa casa sua que tá só começando Mas antes de eu chamar minhas entrevistadas, de eu chamar os quadros do dia Dei uma pergunta pra você aí de casa O que você faria se você ganhasse, assim, ó, na faixa 500 conto Pingou um Pix aí no seu celular, pingou um Pix na sua conta de 500 conto O que você ia fazer com essa grana? Ia pagar a conta? Ia comprar presente pra esposa? Ia levar a criançada pra comer no restaurante favorito? O que você ia fazer com essa grana? Me conta Mas me conta aqui no nosso WhatsApp Porque é a promoção Pix Verde Amarelo Que toda sexta-feira a gente sorteia um montante Um total de 1.200 reais 500 reais pra quem interagir aqui na nossa live por meio do WhatsApp Lembrando, tem que preencher o formulário e colocar a senha Que do Acasa Sua é o país Espanha 500 reais também pra galera que vai lá no comércio de Três Lagoas Compra nas empresas parceiras For sorteada aqui, então Esse cara que ganhou, que comprou lá no comércio O vendedor, a pessoa que foi responsável pela venda Ganha também 200 reais O que dá um total aí de 1.200 reais Demais, né? Bom, você aí de casa, a nossa audiência que tá acompanhando O Acasa é Sua, que acompanhou o TVC agora, o Pulseira de Prata Pode interagir aqui comigo, pode interagir com os outros apresentadores No nosso WhatsApp aqui da emissora O 992344539 Pra cada programa que você acompanha Um formulário que chega e uma senha diferente Por favor, meu diretor, a senha aqui do Acasa é Sua É o país o qual origem do meu sobrenome Espanha, Simon, vem aqui, ó Origem espanhola Será que foi por isso que o Acasa é Sua ficou com esse país? Uma homenagem pra minha família materna? Então se você aí de casa tá afim de faturar aqui, então No final da semana Corre mandar senhas Espanha Até o final do programa Tenha um pré-sorteado Pra na sexta-feira poder concorrer ao Pix Bom, como eu anunciei mais cedo Quarta-feira é dia do nosso quadro Mari Help aqui em casa E essa semana tá especial Tem pet aí na sua casa? Cachorro, gato, os bichinhos de casa Que são praticamente os nossos filhos, né? A gente trata como um familiar mesmo Agora nessa época do ano Temperaturas mais baixas, o frio Às vezes até o excesso do calor, da exposição solar Você sabe como que você tem que cuidar dos seus pets? Eles merecem um cuidado especial Em todas as épocas do ano Em todas as estações do ano É sobre isso que minha amiga Mari Verdun Preparou o conteúdo de Mari Help Dessa semana Bora acompanhar juntos então Mari Help A estação mais fria já chegou congelando tudo O inverno teve início no dia 21 de junho Mas as temperaturas começaram a cair um pouco antes Perdurando por aproximadamente 3 meses A estação é caracterizada por dias mais curtos Com temperaturas frias Podendo ter até geadas e nevascas Dependendo da região do Brasil E assim como os humanos Os pets também podem ter a saúde mais fragilizada nessa época Por isso, mantê-los bem nutridos e com a imunidade alta É essencial E nesse tempo mais frio O mais apropriado é colocar roupinhas nos pés Mesmo eles sendo de pelagem curta Também sentem frio Só que os gatos têm uma dificuldade maior Em usar essas roupinhas A veterinária Jéssica Souza diz que o inverno é o período em que as infecções aumentam E a maior parte das queixas são referentes problemas respiratórios Gente, essa época do ano é uma época muito comum dos animais terem viroses Principalmente as viroses que acometem o trato respiratório Como por exemplo a sinomose Então os pets costumam apresentar tosse, espirro, secreção nasal, secreção ocular Tudo isso são sintomas que o seu pet pode estar passando por um probleminha desses É sempre importante você procurar um médico veterinário Para que ele te dê as orientações e o tratamento cabível para o seu animal É, e se você pensa que apenas os bichinhos de pelagem curta sentem frio Você está muito enganado Como diz na linguagem dos humanos Os peludinhos também batem os queixos E mesmo tendo pelos É importante mantê-los sobre cuidados nessa época do ano E pensando nisso Eu trouxe algumas dicas para te ajudar a proteger o seu pet Para que ele continue forte e saudável durante o inverno Anota aí então a primeira dica e a mais importante de todas Que é manter a vacinação em dia E isso ajuda a protegê-los da maioria das enfermidades como a sinomose Uma outra dica também é adicionar em sua alimentação Rações úmidas como sachês ou patês Pois além de deixá-los mais satisfeitos Também agradarão muito o seu paladar e vai auxiliar em sua hidratação Mas olha só Não ultrapasse a quantidade exata de acordo com a idade e o porte do seu pet Para que ele não desenvolva o sobrepeso e a obesidade Outra dica muito bacana é forrar o chão com o tapete isolante Ou até mesmo papelão ou jornal Evitando assim que o pet seja exposto à friagem enquanto repousa E na hora do banho é importante se atentar à temperatura da água E também ao horário do dia Dando preferência aos horários mais quentes Entre o meio dia e as 15 horas Ah, e não se esqueça Seque ele assim que o banho terminar Se atentando à temperatura do secador e à proximidade com a pele E por último, mas não menos importante Por mais que esteja friozinho Não deixe de levá-los para passear Aproveite os horários mais quentes E faça aquele passeio mais esperado de todos os dias Se não for possível Deixe o seu pet em um local da casa Onde possa tomar um banho de sol E desenvolver as suas brincadeiras Bom, o MariHelp de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de verificar a carteira de vacinação, hein? Um beijo e até semana que vem Precisando alugar, vender ou até uma consultoria Para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário Para a sua negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam às suas necessidades A Conquista Seguros oferece seguro de vida Residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros trabalha com transparência Através de um atendimento personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo suas conquistas Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Estou aqui na João Silva 311 para te apresentar Vanja Mello, corretora de móveis aqui de Três Lagoas Vamos lá Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente Vanja, fala para mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos Porque eu já atuo em vários segmentos Financiamento, locação, venda E o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário Aqui você vai estar segura Um ambiente muito agradável, aconchegante Com profissionais maravilhosos, bem treinados Já estamos de volta com a Casa Sua nesta quarta-feira Sua linda Olha, ainda não tinha elogiado a quarta-feira Sua linda Beijo para todo mundo aí de casa Beijo especial para a galera que está interagindo aqui comigo Antes de eu chamar minha amiga Vanja Mello para o nosso quadro Morar é Bem Vamos de beijos Tati, beijoqueira Quero mandar um beijo para a Fran Sinete Lima A Fran que tem uma audiência bem distante Ela mora lá na cidade de Cianorte, no estado do Paraná Beijo para você, Fran Fran, vira e mexe, está ligada aqui com a gente na nossa live Estava sumidinha esse dia para trás, hein? Quem mais está aqui comigo é o Toninho Xaviera, Natalina Carlos, o Chicão Francisco, Giane de Jesus, Fernanda Beralda A Giane de Jesus desejando uma boa tarde aqui do Loteamento OT Beijo para você, G, excelente tarde, excelente quarta-feira para você, para a família toda e para todo mundo aí do Loteamento OT Vamos agora para o outro celular, este aqui que é o do WhatsApp Este celular aqui vale mais do que este, porque este aqui entrega aqui então Deixa eu desbloquear este celular Vai celular, que eu ligo e ele apaga, eu ligo e ele apaga Agora vai, hein? Deixa eu ver quem está comigo aqui, mandando beijo, mandando boa tarde A Simone está mandando boa tarde, boa tarde, Simone Quem mais está comigo, mandando selfie A Eva Paula, mandando selfie, coladinha com o rosto na TV Deixa eu ver quem mais está aqui, dando boa tarde Eita, este aqui, o nome é Família Santos, tem o final do contato 5099 Beijo para você, pessoal Quem mais está comigo aqui? A Rosana do Jardim Eldorado, ela e o Maridão, colados aqui também conosco Quem mais está ligado aqui desde o TVC agora, ficou no Pulseira de Prato e está aqui na Casa Sua É a Sabrina, Sabrina desde ontem também super presente aqui Beijo para você, Sabrina E quem mais? Sidney Barbosa, que está ligado também desde o Pulseira de Prato Segue ligado aqui na Casa Sua Falei da Sabrina, ela acabou de mandar um recadinho Boa tarde, Tati Beijo, Sabrina Excelente tarde Ótima quarta-feira para você Lembrando que, ó Fora o beijo, fora a selfie, fora o boa tarde O importante é você preencher o formulário e anotar a senha Espanha Dona torcida por você aí de casa, viu? Sexta-feira vai rolar o Pix de Quintão Eu quero que você ganhe, viu? Vamos agora seguindo o nosso programa Para o nosso quadro Morar Bem, que tem um questionamento Qual que é o melhor momento para financiar um imóvel? Aí uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente Que está pensando em dar aquele salto de vida Sair da casa dos pais, sair do aluguel e mudar, né? Fazer essa transição, garantir a casa própria ou um AP Uma mudança aí para a vida toda Bom, quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é sempre ela Minha querida Vanja Mello Roda a vinheta, produção Boa tarde, minha linda Vanja Mello Aliás, não, pode falar seu boa tarde Boa tarde Eu gostaria aqui, ó, no horário nobre dessa emissora No programa mais entretenimento, mais diversão da nossa grade Fazer o quê? Agradecer, Vanja A Vanja foi no meu aniversário Ai, gente, que delícia que tava Olha, eu devia ter separado essa foto para mostrar aqui no programa Me esqueci Me perdoe, mas amanhã eu trago Amanhã eu trago essa foto para provar que Vanja Mello Foi minha convidada e foi para o meu aniversário Foi, tava uma delícia, amei Você é muito carinhosa Você gostou? Adorei Tomou vinho? Tomou vinho? Não, não tomou Não tomei porque eu já tava tomando Heineken Aquelas bem sinceras É, não, eu não podia misturar Não, não podia misturar O bagulho ia ficar louco pro meu lado Aí o Flávio ficou ali conversando comigo e tal Nós ficamos ali no bate-papo Vanja, obrigada por ter ido, viu? Obrigada, eu que agradeço Nessas horas que a gente vê quem é amigo meu Tô brincando Vanja, vamos falar agora de... Vamos falar É, porque eu chamei o Ricardo, nosso cinegrafista, não foi Ele não foi Eu chamei o Matheus Siqueira, nosso... É mesmo, a gente volta dos dois Não Eu queria alguém pra me filmar, me administrar lá É verdade Ó, o nosso sonoplasta, Thiago Nakamura Essa vinheta que você tá tocando é graças ao Thiago Para de tocar, Thiago, pra as pessoas verem que você existe Parou, tá vendo? Foi o Thiago que fez isso Bota de novo, Thiago O Thiago também não foi Só Vanja, Mello e Migamara e Verdão que foram Amém, estamos lá Agora sim Já fiz a indireta, já fiz a direta, já fiz os agradecimentos Tudo Tudo no iu Tudo que tem direito Bora falar de financiamento imobiliário, Vanja Na verdade, hoje nós estamos aqui pra falar sobre a questão do financiamento nessa época, né? Pois é, porque a cada atualização que a gente dá nos principais portais de notícia do Brasil O negócio tá feio Taxa Selic Tá feio E não sei o que lá, inflação, juros Na verdade, eu hoje vou andar contra a maré Eu vou falar que não é o momento pra financiar Você tá... Você tá... Eu estou me afundando Você tá complicando os negócios de muitos vendedores Mas eu não posso falar... Então quer dizer que é o momento pra alugar? É lugar... Verdade Ou construir? Construir também tá difícil Tá bem, tá alto É um momento de análise De... Eu sei que... Eu vou falar... Vou dar o meu exemplo, tá? Eu tô louca pra comprar uma casa nova Certo Eu tenho uma quitada Eu tô pensando em vendê-la Captar um dinheiro pra dar entrada na outra Mas sinceridade Não sei se é o momento certo Não sei se é o momento certo de eu dar esse passo Então precisa ter cautela Tem que ter cautela Porque outra coisa que eu venho orientando alguns clientes meus É... Tentar... Tentar ter um valor um pouco maior que 20% Porque no financiamento habitacional É 20% que você teria que ter de entrada Fica confortável, né? Se alguém tiver bem planejadinho financeiramente Os 20% às vezes tá dentro do FGTS Que já tá guardado Ou conseguiu guardar um valor Mas eu tô pedindo muito pros meus clientes Conseguir juntar o máximo de valor Pra diminuir o valor de financiamento Ainda que seja necessário se desfazer de algum bem Exatamente Te acha? Eu acho Porque até nesse momento Tanto para a compra como para a venda Tá travado os dois... As duas situações Gente, eu digo assim Não é travado de não poder fazer É travado numa questão de juros De taxas É... É por isso que eu tô falando Eu mesmo hoje Tô nadando de costas Totalmente Totalmente É... Mas é uma situação, Tati Que eu não tenho como Não dá pra mim ser muito otimista Numa realidade que todos nós estamos sentindo É uma inflação mundial É um aumento mundial Não é só restrito a Brasil Sim É sério o negócio Tá uma bolha Sim Porque aí a gente precisa olhar pro mercado internacional Entender Entender Que há ainda o cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia Exatamente A valorização do dólar A alta do dólar A questão da... O lockdown na China Que isso impacta Impacta nós Porque ele é um dos nossos Nossas partes Nossa comercial Sim Forte A China se tornou um parceiro forte do Brasil Então assim Não tem como E a pandemia também, gente Nós não estamos em pandemia Entre as Nós estamos fazendo uma recuperação Pós-pandemia Sim Então É... Eu ganho a pão Eu vivo disso Mas também não posso ser... Seria hipocrisia também, né? Exatamente Não tem como A gente tem que ser sincera E eu tô com quatro processos de financiamento Praticamente parado Porque há um impasse de decisões Não acredito É, eu tô negociando com os bancos Você acredita? Agora a gente não negocia Além de negociar a compra ou a venda Eu tô negociando com o banco O que eles podem fazer pra atender as taxas Tô numa esfera já de superintendência De umas que eu já tô falando com o povo Que eu achei que nunca foi chegar ao ponto de ter que falar Mas os bancos estão abertos? Estão abertos Só que eles põem alguns questionamentos, né? Porque eles também entendem que eles também estão entrando dentro de uma bolha O que eles estão às vezes hoje comprando Porque a gente tem que entender assim O financiamento é uma promessa que você faz ao banco de pagar Então na verdade quem tá pagando aquele imóvel que você está financiando É o banco Porque a partir do momento que eu te vendo o imóvel O banco vem e me paga e você fica pagando parcelado a ele Certo Vocês concordam também que esse valor da compra dele Para realizar essa transação também tá alta Ele entende isso também Então a gente passa por várias análises Pra ter um desfecho conclusivo assim de atender todo mundo E quais são as especulações, as expectativas, as projeções Ainda mais no ano eleitoral que nós estamos, Vanja? Então, se fosse um tempo atrás, né? A gente ficava feliz que o ano eleitoral abria portas e taxas tudo caía, né? Sim Porque havia um interesse, né? Esse ano eu não sei se o governo vai conseguir fazer uma estabilidade legal Porque há uma promessa da taxa ter um novo aumento, né? Mais um A Selic, tá gente? Que é a taxa que comanda todos os tipos de financiamento E parece que vai ter mais um em setembro Então antes da eleição ainda vamos encarar mais um Vamos encarar Que hoje já tá perto dos 15% Já Não, acho que tá 12,75, né? 12,75 Já houve um novo aumento Já Já está em 13,45, se não me engano Sério? Eu não consultei essa semana Eu tô querendo nem ver A gente até corre dessa É, então é uma situação assim, gente O negócio agora é analisar Certo Analisar Eu mesma estou apaixonada pra mudar pra um condomínio Pra dar uma vida melhor Uma vida não Uma qualidade de vida Melhor pra minha menina Pra Antonella de 8 anos, né? E vou ter que esperar Sim Vanja, é engraçado que a gente tá falando da taxa Selic Que hoje tá aí passeando nos 12, 13, quase 14% Mas se a gente olhar janeiro do ano passado Não, é muito longe não Até próprio junho do ano passado Junho do ano passado eu me recordo Nós estávamos em quase 7, 6, 7% Junho e janeiro do ano passado Quase 2% Era o momento de nadar de braçada? Era Era o momento Quem tinha podia comprar? Podia E aí 13, 25 13, 25 13, 25 Obrigada, Ricardo, por nos atualizar Nosso consultor Nosso consultor econômico Deixa eu falar uma outra situação Aí tem gente que ainda pensa assim Ah, mas eu faço agora o financiamento Ele fica nessa taxa Mas aí o ano que vem eu negocio Isso É uma possibilidade? Gente, às vezes não dá certo É contábil Porque você concorda comigo que aquela pessoa que comprou na taxa mais baixa que você tá falando O banco chamou pra renegociar pra pagar agora na taxa que tá? Jamais Então, você acha que ele vai fazer o efeito contrário? Não É uma coisa, gente Mas isso daí não é a tal da portabilidade? Então, aí existe a portabilidade, mas eu acho que os bancos também estão segurando a troca Eu não fiz nenhuma agora A última que eu fiz foi em abril Ai, que difícil Não fiz nenhuma mais E vou dizer uma coisa Tá bem, a coisa tá bem Bem morna Assim, tá bem Bem A passos de tartaruga Exatamente O que eu tenho que levar em conta na hora de avaliar? Fico ainda um pouquinho mais na casa da minha mãe? Seguro um pouco mais no aluguel? Ou parto pra compra da casa própria? A sua renda Nós temos que analisar que hoje Nós, no maior alemã, estamos conseguindo comprar comida O nosso poder de compra é zero Caiu Zero Caiu demais, Tati Você acha que eu queria muito vir aqui contar um cenário totalmente diferente? Fazer uma coisa assim mais fácil de ver uma realidade? Muito conta de fadas Não tem como Não tem como Hoje nós estamos num programa do pé no chão Hoje Hora da verdade Vamos marcar essa data Eu sendo altamente sincera Não quero criar ilusão Porque você concorda comigo que pagar uma parcela acima de dois mil, três mil Você já tá fugindo até de um aluguel bom dentro de algum condomínio Você tá com uma taxa mais cara E o aluguel hoje não tá acompanhando Uhum Sabe? Ah, mas vai ser meu futuramente Tá, mas esse processo até chegar lá Você passar essa onda do caro Paga-se muitos juros, né? Exatamente Muito alta essa conta Porque antigamente a gente fazia Mas e o vendedor, Vanja? Ele tá O cara que construiu e tá ali Vendo o seu imóvel sendo depreciado O tempo passando Então, só que aí que tá Outro detalhe que eu gostaria já Quem tá me assistindo que é construtor Parar de subir as casas O que que tá acontecendo? Se pôr vai construir É Ah, passa na casa 230 Aí 15 dias depois recebe 250 Gente, também não é assim Que a gente faz conta Pra fazer ajuste de valor Igual a gasolina Você vê Anunciou que vai aumentar a gasolina No dia seguinte o dono Pôs de combustível Não vai aumentar É só na próxima vez Que ele for abastecido Pela refinaria Pela distribuidora Não Já faz a noite a mudança É Na madrugada É uma situação que a gente Ou a gente se une E trabalha todo mundo Num objetivo comum Todo mundo dando a mão Pra destravar Porque o mercado deu uma travada O mercado de imobiliário Deu uma travada Só que aí você vai falar assim Pra mim Nossa, mas tem tanta casa Construindo tanta Gente, a gente se ilude um pouco Porque muita gente Tá reformando As próprias casas Pra não ter Ou uma compra nova Ou alguma outra situação Tão aproveitando E reformando casa Tá tendo muita reforma E assim, desculpa a minha ignorância Sou uma leiga no assunto Mas eu acredito que os construtores Que estão de fato Erguendo uma casa do zero Construindo pra venda São empresários Que já tem Uma outra renda por trás Não são somente Não são somente construtores Tem de repente um comércio Ou já vivem do aluguel Sim Porque o cara aqui Bom, vou fazer isso do zero Não, aquele do zero Não tá pensando Esse tá repensando Esse tá pensando E tem outra coisa Que eu gosto de afirmar Quando você vê Algumas construtores Em Três Lagoas Que desenvolvem construções A nível de série Ah, começa aqui O baldrame De dez, já vou começando Já tem dez começando Aquilo lá normalmente Gente, é aporte É um Uma situação que já foi Vendida pro banco O banco já aportou X de dinheiro Isso há muito tempo ainda É, isso tá lá atrás Isso não vem de ontem Isso já vem um processo Que a caixa avalia A caixa que eu não Que normalmente faz mais isso Ela vem avaliando Ela vai Isso é um processo Que demora às vezes Seis a oito meses Aí o dinheiro começa a sair agora Aí começa a ir Dentro de uma crise, né Com certeza Teve algum reajuste Então assim Não é tão fácil Como a gente Às vezes Quem tá de fora do mercado Acha tudo muito simples Muito acontecendo Mas não tá tão simples assim não Por isso que é tão importante Conversar com uma pessoa Feito você, né Vanja? É, eu Especialista no assunto Que olha a situação De uma forma mais macro Não fica ali fechadinha Olhando só aquela Né? Você consegue É, eu vou te fazer Outra coisa que eu vou te falar Eu tenho até medo Às vezes De sair daqui E alguém me parar Me dando a maior bronca Né? Ser rechaçada lá fora Exatamente Pelo fato de eu não conseguir Entrar nessa Nessa questão da ilusão De não a informação Entendeu? Mas eu sinto Que eu Eu sinto não Eu desejaria que alguém Fosse sincera Dessa forma comigo Com certeza Eu como possível Consumidora também Esperaria o mesmo A gente espera Eu vivo disso há 18 anos Já passei por várias crises Muitas crises, né Vanja? Várias crises E assim a gente vai se enfrentando Tá certo Minha querida amiga Eu até tô sentindo assim Que eu tô mais livre Pronto Fui honesta com a audiência Fui franca com esses consumidores Exatamente Vanja, fica quietinha aí Não desgruda Vamos ver quem que é o Mais um sortudo Da semana Ai, adoro essa parte O quem vai Tá aí com a Na cara do gol Pra faturar aqui Então na sexta-feira Vambora É o pré-sorteado Da promoção Pix Verde Amarelo Será que é homem? Será que é mulher? Será que é vizinho Aqui de bairro? Ontem saiu um Pro Vila Nova É? É Vamos ver No 3 Já tá aqui Um post Um, dois, três Na tela Mulher Olha, Vila Nova De novo Gente, Vila Nova Tá bombando, hein Ana Selma Souza Silva Olha, tudo S Ana Selma Souza Silva Moradora do Vila Nova Mais um Olha, tá disputando Com o vizinho, hein Ontem saiu um pro Vila Nova Esse povo do Vila Nova aí Tudo pé quente Tudo pé quente A Ana Beijo pra você Ana, você tá ali Na cara do gol Quem sabe sexta-feira Vai ser você A grande sortuda Que vai levar pra casa Aqui, então Lembrando que a Ana Fez tudo direitinho Mandou a selfie Interagiu comigo no WhatsApp Preencheu o formulário Colocou a senha Que se chama Espanha Ainda dá tempo Participa Você ainda tem Ao longo de todo o dia de hoje Amanhã Sexta-feira de manhã Não deixa pros últimos minutos Porque a sorte tá passando Você tem que também Fazer a sua parte Né, Vanja? Sim E ficar atento Tem que participar Senão não ganha Vanja, participa você também Nossa, eu ganhei Já pensou aqui? A gente faz festa Uhul Mais uma Vanja, obrigada por ter vindo aqui em casa hoje Te espero aqui Quarta-feira que vem Amém Mais um Morar Bem numa casa é sua Beijo pra você Beijo pra todos Juntas No três No três, hein? Um, dois, três Beijo Beijo Tchau Tchau Apoio Estrela Casa Decor Passagem